Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Agora nós estamos fazendo um pouquinho diferente, né? Já faz alguns meses, alguns dias, e porque eu estou no meu escritório, na minha casa, e quem responde as perguntas de vocês, o advogado, o professor, desembargador, promotor que responde as perguntas de vocês, está na casa dele ou no escritório dele também. Então, para que vocês tenham a oportunidade de seguir com esse programa sempre no ar. Vocês mandam as perguntas para cá e a gente sempre tem alguém que responda. E a gente pode responder sobre o assunto do dia, que é o que a gente está falando, e vocês podem mandar perguntas sobre qualquer assunto relativo ao programa. Tá bem? Eu vou dar o endereço para vocês, então, dos endereços para que vocês perguntem para nós aqui no Consumidor em Pauta. Vocês podem perguntar pelo e-mail que é consumidorempauta.com.br. Podem perguntar também pelo nosso WhatsApp, que é prefixo 51, telefone 985-946-773. Por qualquer um desses endereços que está na tela, vocês podem perguntar. Se vocês quiserem assistir esse programa também direto do... Às vezes a gente está no carro, está no telefone, está em casa, mas tem só um notebook ou outra pessoa que está usando o computador. Então, vocês podem entrar no Facebook, que o programa está ao vivo lá no Facebook. É facebook.com.br.tvepublic.rs e é só vocês clicarem no ao vivo, que vocês já estarão assistindo o programa Consumidor em Pauta na sua totalidade. Se ficar alguma dúvida sobre as respostas que são dadas aqui no programa, se vocês não tiverem bem certeza do que aconteceu, vocês podem conferir amanhã, às 7 e 15 da manhã, a gente reproduz o programa aqui para que vocês fiquem bem, bem inteirados de tudo o que acontece, de tudo o que vocês perguntam. Tá bem, então? Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, de receber nesse programa, a doutora Solange Guinteiro, que é advogada especialista em direito de família e sucessões e é professora universitária. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite para os nossos telespectadores. Um grande abraço a todos. Eu quero contar um segredo para vocês, que a doutora Solange só contou no no Facebook, mas ela no dia 14, se não me engano, ela foi para a ninfa virtual de uma turma lá da Ubre de Canoas. Então, parabéns, doutora Solange, por mais esse feito da senhora. Como é que foi essa história de ser para a ninfa virtual? É, foi assim, vai ser agora sábado, dia 12 de setembro. Não sei se coloquei direitinho no Facebook lá, mas eu acho que sim. E para todo professor, né, Machado, ser para a ninfa de uma turma, que é da Ubre a Campos Canoas 2021, é um ato supremo. Isso pode ter certeza, sim. É o ápice, né, para o professor representar uma turma como esta que estou representando. Que bom. Fico feliz em saber que os alunos da Ubre estão prestigiando cada vez mais a doutora Solange Quinteiro, que, segundo um dos nossos telespectadores do programa, é demais. Então, doutora Solange, realmente é demais. Doutora Solange, nós temos várias perguntas para fazer. Não sei se a senhora tem algum comentário para fazer antes ou não. Então, nós vamos voltar direto nas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta vem da Vera Beatriz. E ela diz o seguinte. Um contrato de arrendamento de terras com cláusula vitalícia. Continua com validade após a morte de quem assinou? Somos dez irmãos e estamos discutindo a partida dos bens devido ao falecimento de nossa mãe, que era viúva. Quando viva, ela assinou um contrato com dois irmãos e continuam afirmando que o contrato tem valor e se utilizam do benefício que ela deixou, né, que ficou. Poderiam me dar alguma orientação? É o que a dona Vera Beatriz pede. Olha, dona Vera Beatriz, assim, ó. Em princípio, eu não conheço o contrato. Acho que seria importante vocês buscarem uma cópia do contrato e colocar sob um crivo de uma análise jurídica, né. Em princípio, o contrato, quando falece, no caso aí, o arrendador, que é aquele que arrenda, né, e o arrendatário, em princípio, o contrato é extinto. Mas não sei, porque já que vocês colocaram que tem uma cláusula vitalícia, tem que verificar, né. Então, o primeiro lugar que tem que fazer é buscar a cópia desse contrato e passar o crivo jurídico. E segundo, se for, a gente sempre coloca que todo contrato realizado é cabível uma revisão ou até uma ação anulatória. Não sei, né, estou indo até além dos dados referidos para nós aí. Mas é bom, né, a orientação que a gente dá é buscar uma cópia do contrato e aí, se porventura, os irmãos da falecida, ah, não vou dar a cópia, é nosso cópia, né, pode postular isso em juízo também, né. Até para verificar o que se é, a veracidade do que eles estão dizendo, se é ou não o contrato aí após a morte dela. Se continua ou não o contrato após a morte dela. Pois é, se são dez irmãos, só dois estão se beneficiando, então, alguma coisa pode não estar muito certa aí, né, doutora Solange? É, porque no direito é belo porque pode contratar, pode assinar, mas tem desde que legal, né, eu sempre digo, as cláusulas é um pacta sum servando, ou seja, as obrigações assumidas devem ser cumpridas, né, isso em latim é um princípio, então pacta sum servando, as obrigações assumidas devem ser cumpridas desde que legais. Então, se for ilegal, pode discutir judicialmente, sim. A outra pergunta vem de uma telespectadora anônima, e ela diz o seguinte. Moro com cinco filhos pequenos em um terreno que está em inventário pelos herdeiros. O imposto está atrasado há mais de 20 anos. Eu gostaria de saber se eu posso regularizar para o meu nome, como uso campeão, e se eu tiver que sair, terei direito a alguma indenização? É a pergunta dessa telespectadora anônima, doutora Solange. É, faltam dados também, às vezes, para nós, faltam dados para dar uma resposta objetiva. Mas, se ela preencher os requisitos do uso campeão, nós temos um uso campeão, já que ela disse que mora com cinco filhos, e o valor está atrasado, o IPTU está atrasado há 20 anos, acho que não, porque a prefeitura já iria executar, até para não prescrever, se está há 20 anos, já prescreveu boa parte da dívida aí. Mas, vamos tirar isso em relação ao IPTU. Para que ela consiga regularizar, ela tem que ter a posse mansa, pacífica, ininterrupta, por um período. Então, nós temos também, na lei, a gente chama de uso campeão constitucional, é o uso campeão pró-mísero. Hoje eu estou toda do latim, pró-mísero. O que é? Hoje eu estou do latim, vou largar o latim, senão vou achar que eu sou muito endosa. Bom, assim, o uso campeão, ele te dá aí cinco anos, tem que estar lá com posse, no imóvel tem uma metragem, não pode ter outro bem, tem alguns requisitos que ela pode preencher. Então, seria o caso de ela buscar um auxílio jurídico aí, seja de advogado, seja da defensoria pública ou da assessoria jurídica das universidades, e verificar quais são, realmente, os requisitos que ela tem que preencher para conseguir postular o uso campeão. A próxima pergunta é da dona Ivone, ela mora em Sapucaia do Sul, doutora Solange. Meu marido e eu estamos nos separando depois de oito anos de casados. Temos uma filha de cinco anos e meio, e ele insiste em ter a guarda da criança. E a dona Ivone pergunta se o marido dela, o ex-marido dela, pode ficar com a menina ou não. Olha, eu sempre parto do princípio seguinte, quando se fala em guarda dos filhos, no caso aí, referido muito bem à guarda da criança. Vocês têm que pensar na criança, vocês não têm que pensar em vocês. Hoje, o que se tem de muito bom na lei, isso até se tinha, mas hoje está na lei, está normatizado, é a guarda compartilhada. Tem que ver o bem-estar da criança. Se a mãe não ter condições de ter a guarda, o pai pode ter. Aí não existe a mãe ter mais direito que o pai. Não, os direitos são iguais, certo? Mas vocês têm que pensar na criança. A guarda que ela está falando seria a unilateral, guarda só do pai. Ele pode postular, se vai levar, não sei, não conheço os fatos deste processo. Mas é importante para a criança ir tomar sempre ciência, que é a criança que importa, tem o estatuto da criança e do adolescente, o qual protege, tem a lei do Código Civil também, em relação à guarda compartilhada. Pensem na criança, porque se ele vai ficar com a guarda achando que ele não vai pagar alimentos, lê o engano dele. Então, vocês têm que verificar, entrar num acordo. Eu estou de mediador agora nesse caso aí. Vocês têm que fazer da melhor maneira possível para o filho de vocês, para que um juiz não venha decidir. E sim, vocês decidam hoje sobre a guarda da filha de vocês. A próxima pergunta é do Geraldo. E o Geraldo mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, Minha filha, que está com 22 anos, está cursando a faculdade, e eu sigo pagando pensão para ajudar na sua manutenção. Acontece que agora ela passou a viver com um colega e está grávida. Pergunto se tem que seguir pagando a pensão ou não. E daí, doutora Solange? Olha, se ficou lá perante o juiz, a gente diz assim até para esclarecer, se ficou através de uma decisão judicial perante o juiz, foram lá e assinaram, olha, eu vou pagar a pensão para a minha filha até os 24 anos, que é a idade. Em princípio, é a idade, é 24 anos. Se precisar mais, ou dependendo dos requisitos e necessidade, até pode ir além. Mas, de acordo com a jurisprudência nossa, é os 24 anos. Ela tem 22 e está grávida. Então, com esses fatos, ele pode sim entrar em uma ação de exoneração de alimentos. Ele se isenta do pagamento de alimentos. Agora, como eu acabei de dizer, estou no espírito mediador hoje. Mas pense bem. Chegue e converse com a sua filha. Diga para ela assim, vamos fazer um pacto. Até o final do ano eu pago a pensão e depois a gente vai cessar. Eu acho que a melhor coisa da vida em relação ao direito de família é isso. Porque vem um bebê por aí, ele vai ser avô, pelo que eu escutei aí nas considerações feitas. E uma criança sempre é algo muito bom numa família. Entrar com a maçã, a filha já vai virar ré. Vai dar uma série de tumultos aí que a gente consegue, antes que isso aconteça, dar uma amenizada e fazer com que as coisas fiquem bem. O que ele pode conversar com ela? Vou te dar uma pensão de alimentos para a tempra. Porque concorda comigo, né, Machado? Simplesmente pegar e cessar a pensão, e a pessoa contando com aquele valor todo mês, então senta, conversa com a filha, pensa no futuro que quem vai cuidar dele é a filha. Então tem todo esse contexto aí que a gente sempre sugere quando a gente está dando uma consulta em relação a esse tipo de situação. Pois é, é ainda mais que o rapaz que está vivendo com ela, também é estudante, é um colega de faculdade, provavelmente eles não tenham muitas condições de se manter sozinhos. E o pai estaria ajudando, né? Então, se ele pode, que bom, né? Continua ajudando. É, Gise. Eu concordo, né, também contigo. Continuar ajudando é a melhor coisa. Então dá um tempo, né, por um período aí. Pois é. Bom, doutora Solange, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem curtinho mesmo. A gente vai e volta. Esse é o Consumidor em Pauta, que você está assistindo aqui pela TVE, programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Hoje nós estamos falando de direito de família e sucessões. Estamos respondendo às perguntas de vocês, às dúvidas que vocês têm a respeito desse assunto. E quem está conversando conosco é a doutora Solange Guinteiro, ela que é advogada e especialista em direitos de família e sucessões, e é também professora universitária. Doutora Solange, eu tenho a pergunta aqui, que é da dona Helena, casualmente de Canoas. Então vamos lá. Meu filho, que tem 16 anos, ganha uma pensão de 400 reais do pai. Faz quatro anos. Quatro anos atrás, 400 reais não é o que é hoje, né? Mas, em todo caso, deixa assim. Falei com o pai dele pedindo um pouco mais, mas não adiantou. Pensei em entrar na justiça, mas tenho medo que o valor diminua. Ele é ajudante do pai dele, que é mestre de obras, mas ganha muito pouco. E a dona Helena de Canoas pede o seguinte, o que me aconselham, doutora Solange? Bom, pelo que ela coloca para nós, temos dois caminhos. Se essa pensão fixada, ela está judicialmente fixada, ou seja, de novo, aquilo que vai lá na frente do juiz, vocês concordam e o juiz homologa, ou até o juiz sentencia, sem problema, ela pode pedir a majoração. Menos do que aquilo não vai ficar. A gente chama que reformar para pior ou reformar simpejos, não. Mas, se porventura, ela tem essa, vamos dizer assim, não chega a ser medo, essa preocupação, acho que é essa a palavra correta, que vai diminuir a pensão, porque hoje nós não podemos deixar de referir que R$ 400,00 é 40% de um salário mínimo. Então, tem que provar necessidade e a possibilidade. Se ela acha que vai diminuir, porque a pensão hoje, quando não se tem um valor fixo que se recebe mensalmente, geralmente, os juízes fixam em 30% do salário mínimo. Ela está recebendo 40%. Então, o que ela pode? Ela tem esses dois caminhos. Se ela tiver a decisão já do juiz, ou ele está pagando de livros, contando a vontade, e tem essa preocupação que vai diminuir, ela tem que buscar o quê? Ela tem que buscar comprovação de quanto que ele ganha. E hoje se sabe, mais ou menos, quanto se ganha um mestre de obra. Eu não sei se ele é mestre, pedreiro, pintor. A gente, mais ou menos, os juízes também, mais ou menos, têm uma ideia de quanto ganha hoje. Então, ela tem esses dois caminhos. Ou ela fica como ela está, até por preocupação em reduzir, ou ela toma coragem, eu sempre digo isso brincando, e vamos verificar quanto que ele realmente ganha e pode pagar. A senhora estava preocupada, doutora Zolange, que eu iria considerar idosa, porque a senhora já está falando muito em latim hoje. Mas eu tinha do meu tempo. Eu tive muita aula de latim. Quem me transformava muito tempo? A gente tinha que decorar os verbos em latim, uma barbaridade. Bom, mas vou deixar falar que isso faz muito tempo, doutora Zolange. Não tanto, mas faz. O senhor Reginaldo mora na cidade de Sapucaia do Sul também. Faz 25 anos que estou separado. Na ocasião, fiz uma separação de corpos, pois minha ex-mulher nunca aceitou acendar o divórcio. Nesse meio tempo, constituí família e vivo com outra faz 14 anos. Temos dois filhos. Pergunto, O que é possível fazer para regularizar a situação? Olha só, né? Que interessante. Ele pode entrar com o divórcio. Pode entrar com o divórcio consensual ou litigioso. Mas olha que interessante. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos em aula. Como ele entrou com a ação de separação de corpos, vai ser muito importante para ele agora. Porque a partir do momento que ele entrou com a separação de corpos, foi ali que se ele tiver bens, até ali, naquela data, é que se faz a partilha dos bens. Então, tudo que dá a data da separação de corpos, em diante, não se comunica mais. Vê que importante isso, um detalhe no direito de família. Ele pode, sim, requerer o divórcio litigioso dele, mesmo que ela não queira. Juiz, nenhum vai deixar casado para sempre, porque uma parte não vai querer. Tem que regularizar a situação, já que ele tem outra família. Aí basta ele procurar um advogado e tratar de fazer um divórcio, é isso, não é? Sim, regularizar a situação dele. A próxima pergunta é da dona Denise. Ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. E a dona Denise diz o seguinte. Sou viúva, tenho um filho casado e duas filhas solteiras. Gostaria de doar em vida meus bens para dois netos menores. Posso fazer isso ou tenho que pedir autorização para os futuros herdeiros? E daí, doutora? É, é aquilo que a gente sempre coloca, né? Tu só pode doar em vida, né? 50% é antecipação de legítimo que a gente chama. Então, tu só pode pegar 50% e aí, sim, porque ela tem descendentes, ela tem dois filhos, não é isso? Então, ela só pode, não precisa pedir autorização de ninguém para fazer testamento, nem para antecipar legítimo, mas ela não pode dispor além de 50% para os netos. Se ela tiver mil, ela pode dispor de 500, então, é isso? Isso mesmo, 50%. Porque ela tem os descendentes, os filhos. Sim, ela tem um filho, mais duas filhas solteiras. Então, isso aí, os filhos... É, os netos devem ser do filho dos filhos casados, né? Então, isso é por isso que ela quer antecipar, né? Bom, a próxima pergunta é do senhor Gilberto, que mora na cidade de Palmeira das Missões. Já é longe Palmeira das Missões, é lá perto de São Luís Gonzaga, por lá, sim. Longe. O Gilberto diz o seguinte, fui adotado assim que nasci. Durante toda a minha vida, tive muito amor e retribuí aos pais que me criaram. Agora, quando estou prestes a casar, gostaria de saber o nome de meus pais biológicos. E o Gilberto pergunta, doutora Solange, se tem alguma maneira dele fazer isso. Olha, eu até diria... Eu andei lendo alguma coisa em relação a... Se ele não sabe, né? Os pais não disseram qual é a origem e tal. Eu não sei da veracidade do que eu vou falar agora. Porque eu só li num site, por curiosidade, porque quanto mais a gente lê, mais a gente quer buscar. Em relação à correspondência de DNA. Sei que tem um cadastro, né? A única coisa que eu vou dizer e repetir. Nunca utilizei, eu só li a respeito. Achei interessante. Tem um cadastro que se faz e aí eles vão em busca, tem que fazer um exame de DNA, é claro que tem que pagar, pelo que eu verifiquei ali, nesse site que eu li. E eles vão em busca de um DNA. Eu não sei qual é a eficácia, ou seja, se é 100%, que realmente são os pais biológicos ou não. Então, ficaria só nessas considerações, né? Não é nem jurídico. Alguma coisa que eu já fiz numa outra oportunidade. Mas que eu saio, assim, buscar, realmente seria isso. Agora eu lhe pergunto o seguinte, doutora Solange. Agora é uma consideração minha aqui que eu estou fazendo, porque eu sinto as coisas... Nunca vivi, mas convivo com algumas coisas. Uma pessoa que passa a vida inteira amando as pessoas que criaram ele, né? Por que que agora ele quer saber quem é o pai dele e a mãe dele? Para quê? Não sei por quê. O que é que é assim, sabe? É uma coisa assim que eu também já pensei a respeito. Tem pessoas que querem saber a sua origem, Machado. Não adianta. Eu tive um conhecido meu, um grande amigo meu, que também foi adotado, que nem ele. E ele queria saber quem eram os pais biológicos. A gente não consegue entender, porque não passamos por isso, né? Mas eu acho que tem aquela curiosidade, tem aquela ideia de quem será, de onde, né? Para saber. Eu também, se fosse eu, eu não ia querer saber, né? Só ia querer saber dos pais que me criaram e me educaram e me deram todas as condições para hoje estar aí, né? Bem, casando e etc. Mas isso é um pensamento meu. Eu acho que me permitam dizer também os meus pensamentos, né? Quais são as minhas, sei lá, né? Minhas ideias. Se meu pai e minha mãe tivessem, né? Eu ter me abandonado, eu não ia querer saber deles. Pode ser que até esteja errado. Pois é. Pois é, eu acho que o Gilberto tem todo o direito de saber quem são os pais deles. Isso aí é uma coisa indiscutível. Agora, eu, se fosse uma pessoa que tivesse sido criada desde que nasci por outras pessoas e que eu amasse aquelas pessoas, para mim, os pais são aquelas pessoas que me criaram, né? Mas cada um tem os seus direitos, né? Os seus deveres e as suas razões. Isso mesmo. Mas deixa assim. Doutora Solange, vou fazer a última pergunta do programa de hoje. então, tá? A dona Eugênia, que casualmente também mora em Canoas. Alguma senhora tem uma preferência lá do pessoal de Canoas, né? É talvez pela aquela ligação com a Ubra lá toda. Pode ser, pode ser. É, claro. Tá bom. Quando eu era noiva, diz a Eugênia, que mora em Canoas, quando eu era noiva de meu marido, quando eu era noiva de meu marido, ganhei dele um cachorrinho. Casamos e agora, seis anos depois, estamos nos separando. Somos muito amigos, mas só temos uma divergência. nós dois nos apegamos muito ao cachorrinho e queremos ficar com ele. Podemos ter uma guarda compartilhada ou chegar a um acordo sobre o cachorrinho? A decisão tem que ser da justiça ou não? Olha, assim, em primeiro lugar, vamos colocar que não existe uma normatização, ou seja, não existe uma lei em relação ainda aos animais, certo? Tem um projeto de lei que está andando, mas ainda não se finalizou. Então, não temos a lei. Em segundo lugar, eu vou colocar, que já li também, a gente já pesquisou na própria universidade, já tem decisões proferidas pelos tribunais, são poucas, mas tem, de quem ficaria com a guarda. Mas, assim, o que eu vou dizer para vocês, não precisa uma decisão judicial. Vocês decidem pelo cachorrinho de vocês que deve ser muito querido por vocês. Isso é importante, porque os bichinhos, eu também tenho a Bela aqui em casa, certo? A minha cachorra, eles sentem também quando vocês se separam, eles sentem a ausência e para isso, ele também tem, também é prejudicado, como é que eu vou dizer assim, ele pode perder o apetite. O bichinho também sente, se vocês se separaram, ele também vai sentir a ausência de vocês. Esse é o termo correto, eu acho. Então, o que vocês têm que fazer é fazer uma guarda compartilhada entre vocês. Não precisa um juiz vir decidir com quem é que vai ficar. Vocês têm um bom senso, já que estão se separando, não deu para continuar casados, infelizmente, mas assim, decidam vocês, não deixem que um juiz venha decidir, porque um processo que vai demorar, vocês vão estar litigando perante o Poder Judiciário, a qual o próprio cachorrinho de vocês vai sentir muito, porque ele vai sentir a ausência de alguém. Ele foi criado, parece que eles não sei quanto tempo são casados, mas ele vai sentir também. Eu sei porque eu tenho uma cachorra e quando a gente não está em casa ela sente falta da gente. Então, eu acho que vocês é que têm que decidir, né? Certo? Sobre o cachorrinho de vocês. Está bom, doutor Solange. Está bom, doutor Solange. Muito obrigado pela sua participação aqui. O nosso tempo está esgotado. Nós queremos dizer que nesta sexta-feira nós voltaremos para tratar de direito previdenciário. Muito obrigado, doutor Solange. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Sexta-feira, às seis horas, eu estarei aqui de volta. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.